Inveja sofre, vem do meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todo... Carel do mel tá com pacote, dentro da mala Contando forte, dentro da sala Vivo se morde, porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Tá revoada, tem doce Se preferir, é me ver É só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Vem, empurra! Só me mata pra tocar no paredão Repertório eu não vou na pressão Bora rei no paredão Paredinho é mais amor Vem, vem! Ó! Ó, vai, ó! Ó! Assim, ó! Ó, baby, eu tava na rua da água De gloquinho e de radinho Você me avistou do nada Chegou com os papinhos Achou que eu caia na lábia Paredinho pra sentar E sarra na glocada Vai, vai, vai! Eu sou homem mata Eu sou homem mata É pra tocar no paredão Eu tenho que me decidir, tenho que me decidir Se eu te pego, desapego, eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar Fala, fala Quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que cê me fica sem graça Então fala, fala Quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que cê me fica sem graça Vai, vai! Eu sou homem mata Eu sou homem mata É pra tocar no paredão Equipe Rafinha, cê tem Garãozinho do mel, tá assim, ó! Dez carros guardados na minha garagem O vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criantes pegam, é um tiro na testa Ele te, ele te encrepe Ele te, ele te enterra Dez carros guardados na minha garagem O vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criantes pegam, é um tiro na testa Ele te, ele te encrepe Ele te, ele te interra O maior surga por metro guardado no Brasil Se arruma e mata pra tocar no paredão Bora lá e o top céu, meu patrão Paredão super barbosa Caminhão pico de ouro